E geralmente esse problema ele é relacionado à bomba de drenagem, tá? Mas eu vou ensinar você aqui, fazer os rápidos testes aqui para você saber se realmente é bomba ou não, tá? Ainda preciso saber o seguinte, esse sintoma ele pode ser também relacionado sobre a mangueira de drenagem, ela pode estar dobrada, que é essa mangueira cinza que tem atrás, tá? Ela por acidente qualquer, ela dobra e fica ali presa, fica saindo pouquíssima água, às vezes nem sai. Uma outra coisa é que pode houver alguma sujeira obstruindo a saída de água, isso lá na bomba mesmo, às vezes entra uma sujeira ali de não sei qual forma, mas entra, a gente já pegou meias, cuecas, peças íntimas, peças pequenas, é pedaço, algo muito comum que ocorre, pedacinho de ferro de sutiã, que eu não sei o nome daquilo, é um ferrinho que vem no sutiã da mulher, que deixa o sutiã firmezinho, é um pedacinho de ferro, aquilo solta do sutiã, engata ali no impulsor da bomba e trava a bomba, chega a danificar, chega a queimar a bomba, tá? Outro caso que ocorre é os fios elétricos da eletrobomba partidos, mais uma dica muito forte que eu vou te passar, muito forte mesmo, preste muita atenção nisso, se você pegar uma eletrobomba com os fios elétricos partidos, você vai perceber que aonde partir o fio da eletrobomba vai estar preto ali com sintoma de queimada, ao ponto de partir, sabe o que faz aquele fio partir? com a experiência de muito tempo de serviço, a gente acaba entendendo que é a eletrobomba trabalhando ruim, ela já trabalhando forçada ou ela com a própria bobina já ruim, isso faz com que se a eletrobomba trabalhar com a amperagem elevada, ou seja, o que acontece? Automaticamente a fiação vai estar trabalhando com uma carga de amperagem muito alta, ao ponto de superaquecer e até mesmo partir a fiação. Então, conselho, troque a fiação da eletrobomba e troque a eletrobomba também, tá bom? Não caia na tentação de só emendar os fios e entregar o serviço para o cliente, não faça isso, troque a eletrobomba, tá? Ok, pessoal, aqui agora com a lavadora deitada, eu vou mostrar para vocês os passos seguintes que a gente tem que fazer para a gente identificar se realmente a bomba está com um problema ou não, tá? O primeiro passo é desligar os cabos da eletrobomba aqui, botar o multímetro na opção 200 ohms, até 200 ohms. E as eletrobombas que trabalham com 220 volts, ela tem que me apresentar no multímetro, no teste, na casa entre 95 a 120, às vezes vai até 130, ainda tolerável, tá? Se estiver dentro dessa média, a eletrobomba está com a bobina basicamente boa, tá? Isso não quer dizer que o impulsor não esteja bom. Então, já com a opção no multímetro em teste ali, vou tocar os dois polos, veja que me apresentou 94 ohms, tá? Isso quer dizer que está dentro da média, a bobina da eletrobomba está boa, tá? Ela tem que ficar entre 95 a 120, para ela estar boa, tá? Uma outra questão é eu colocar a eletrobomba, a lavadora, para centrifugar, para saber se vai chegar a energia que seja compatível com a energia da tomada, vai ter que chegar aqui na eletrobomba na hora que eu boto a opção centrifugação, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui em 750, vou colocar aqui os pontos de prova, na opção voltagem no multímetro e vou ligar a lavadora. Pronto, liguei a lavadora, desliguei o motor, tá? Aqui embaixo, para ele não girar na hora que começar a centrifugar e não balançar toda a lavadora, é só para testar se está chegando energia ou não na bomba, porque se não chega energia na bomba, pode ser que o problema seja na placa, então veja que está dando 220 ali, 219, então a energia da placa está vindo, tá bom? Se fosse 110, a lavadora deveria chegar a 110 volts. Lembrando que aquela medida que eu dei de ohms ali, entre 95 e 120, é para eletrobombas 220 volts. Aí 110 volts, ela vai ter que trabalhar na casa de 25 a 35 ohms. A medida também pode ser em 200 ohms, tá bom? Uma outra coisa que você tem que observar, se você perceber que está tudo legal aqui, questão elétrica, é tirar as mangueiras aqui e verificar como que está aqui dentro das conexões, se não tem alguma peça de roupa, algum ferro, alguma coisa prendendo a eletrobomba. Faz a bomba não funcionar e não jogar água fora também, tá? Tire ela aqui embaixo, está no suporte dela mesmo, veja se aqui dentro não tem sujeira obstruindo ela, tá? Tire ela aqui embaixo, tá? Então, vamos lá.